Em todos os últimos episódios foi pedido, cadê o modpack? Eu quero jogar! E finalmente, ele está pronto! Fala aí pessoal, aqui é o Chromes e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta aqui no canal, hoje para um vídeo diferente, um vídeo que eu vou estar liberando o modpack do Dragon Block C, galera. E ele está para o Tecnique, o que vocês vão precisar fazer? Vamos aqui no Chrome, eu vou estar deixando esse link aqui, galera, para vocês na descrição. Entrando nesse link aqui, você vai passar por uma rápida propagandazinha, então se você puder desligar o Adblock para estar me ajudando. Bom, vai esperar 5 segundinhos aqui, fechar a propaganda, ele vai abrir aqui uma outra guia de propaganda, você pode fechar. Aqui está o Tecnique. Bom, o Tecnique você precisa estar com ele instalado. Eu não sei se dá para você só clicar aqui em Download e baixar, ou se você precisa registrar. Se precisar registrar, você vem aqui, registra, depois loga e baixa o Tecnique. Daí vocês vão vir aqui, galera, e vai ter aqui, ó, Instal Modpack. Vocês clicam aqui, pegam aqui o link, dá um Ctrl C, aí vocês vão abrir o Tecnique de vocês, eu já estou com o meu aqui na área de trabalho, vamos abrir. Ó galera, aí vocês vão precisar logar, então eu não sei como é que faria para o Minecraft no caso do pirata. Então fica com vocês descobrir isso daí. Bom, vou logar aqui na minha conta, loguei. Venho aqui nessa parte de Modpacks e colo aqui aquele link que a gente copiou. Aí está aqui o mod nosso do Dragon Block C, clique em Instalar, ele vai estar instalando. Primeiro ele vai estar baixando, né? Bom, baixou galera, agora eu vou dar algumas dicas para vocês. Aqui no Tecnique Launcher, em Opções de Inicializador, você consegue aumentar a quantidade de memória para o Java e assim diminuir o lag do Minecraft. Aqui você tem várias opções e eu aconselho você a alocar metade da memória que o seu computador tem. Se você não sabe quanto o seu computador tem de memória, você faz o seguinte, você aperta o Windows R, aí vai abrir essa tela aqui, ó, Executar. Põe porcentagem de IP data, porcentagem. Aí aqui, galera, vocês cliquem com o botão direito em cima de computador, vai em Propriedades e aqui vai aparecer as configurações do seu computador. Tá aí meu computador para quem fica perguntando. Aqui eu tenho 16 GB de memória, ó. Então, eu posso alocar até uns 8 GB, mas nem precisa tanto para o Dragon Block, mas eu vou alocar aqui, ó, 8 GB. Eu tenho 16 GB, aloquei a minha metade. Outra coisa também que eu preciso falar com vocês. No mod do Dragon Block C tem ganho de experiência e ele é muito difícil. Eu já botei aqui no modpack bem mais fácil. Se vocês quiserem dificultar, vocês vão fazer o seguinte. Aqui na nossa app data, tem essa pasta aqui, .technic, que é do Technic Launch. Aqui vai ter os arquivos do seu Technic. No meu caso, não tem aqui, porque eu mandei instalar em outra pasta. Aqui, ó, galera, nessa pasta aqui que eu instalei. Então, vem aqui em modpacks. Aqui tem os modpacks que estão instalados aqui e a gente vai em Dragon Block C Cronos. Aqui nessa parte, ó, tem na config. Tem esse arquivo aqui, galera, que ele é o que controla o quanto de experiência você vai ganhar. Você desce aqui até embaixo, abre ele com o bloco de notas. Se não tiver aí, você clica com o botão direito, abrir com. E seleciona aqui bloco de notas. Aí você vai abrir ele aqui. Deixa eu fechar esse outro. Aqui embaixo, galera, bem no final, é onde você ganha experiência, ó. Nessa parte aqui. Ganho de experiência. Aí você pode colocar normal, more, evermore, the most ou for fun. For fun, ele vai ganhar muitíssima experiência. No meu caso, eu botei aqui the most, ó, galera. Aqui embaixo que você escreve. Aí vocês fecham o arquivo, salva. E pronto, ele vai estar ganhando mais experiência. Vamos logar aqui pra vocês poderem ver. Aí, galera, abriu o Minecraft. Vou dar um fullscreen aqui agora. E a gente faz o seguinte, ó. Aqui eu deixei o textura e pack que eu uso na minha série. Quem não conhece a série, eu vou estar deixando a playlist na descrição. Então, agora eu vou aqui em single player, galera. Vou criar um novo jogo. Vou deixar assim mesmo. Vou dar um new create world aqui. Ele vai estar gerando o mundo. Ó, galera, entrou. Aí aparece essa mensagem logo de cara. Vocês podem apertar ask. Vão abrir aqui o inventário. Ganhar o primeiro achievement. Como é que funciona aqui o início do Dragon Block C? Eu vou estar explicando isso também. Porque ele é um mod meio chato de você aprender. Você aperta C aqui. Melhor, você aperta V. E aí você vai estar selecionando a sua raça. Tem aqui várias raças. Eu já mostrei isso. Vou botar aqui saiyajin. E vou dar um next. Aqui você seleciona o tipo de combate seu. Eu vou botar aqui artes marciais. Tem outras coisas aqui espiritualista. Deixa isso. Next. Aí aqui mostra aqui que a gente escolheu. Dá accept. Pronto. Agora a gente iniciou o negócio. Com C, galera, a gente aumenta a quantidade de ki que a gente vai gastar pra cada golpe. Ou seja, quanto mais ki você selecionar, mais aquela barra azul vai descer. Mas mais dano você vai dar. Do lado direito aqui, galera, é a nossa vida. A gente tá com 200 de vida. Segurando o CTRL e rolando o scroll do mouse, a gente desce ali do lado, ó. E seleciona a magia que a gente vai mandar. No caso, o Kamehameha, essas coisas. Funciona assim. E a parte da quest, galera. Vocês têm que apertar L. Aí vem aqui, ó. Tá a quest aí. Ela tá em inglês. Como é que você coloca em português? Que o pessoal tava me perguntando muito. Você vem aqui em idioma, ó. E seleciona aqui português de Portugal. Aqui. Português, Brasil, português, Portugal. Não funciona o Brasil, galera. Tem que ser de Portugal. Bom, cliquei, selecionei, dou um concluído, concluído. Volto aqui. Aperta L. E, ó lá, tá em português. Ó, você sente um ki desagradável e está preparado pra isso? Clique Start pra começar. Clique Start. Ele começa. Ó, galera. Saga Sayadinho. O ki Sayadinho, mate Cyberman's para coletar mais informações. Eles podem ser encontrados no biome de rock. Mate 6 Cyberman's. É, pra recuperar o ki, galera. Uma dica também. É com comida e pra você desligar o uso de ki ou ligar é o seguinte, ó. Cês tão vendo que eu pulo, eu pulo mais alto. Ele gasta ki. Pra eu desligar isso, eu aperto H. Aí, ó, ele vai tá pulando normal. E aí, pra recuperar, ele vai ir recuperando devagarzinho ou você come. E pra ligar de volta, você pode apertar... Opa. Você pode carregar aqui o seu ki, ó. Que ele volta ao normal. E tem um mapa aqui, galera, também que é com J, ó. Cês abrem o mapa, pode marcar o waypoint clicando aqui. New waypoint. E eu acho que é basicamente isso, galera. Se vocês quiserem saber mais coisas sobre o modpack pra tá aprendendo a jogar, assistam a minha série que tá muito legal. Vou deixar aí na descrição quem não assistiu ainda. Então, vou ficando por aqui, galera. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Um abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho